MÚSICA 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 Dando palpites da TV, minha gente. E hoje como tema, faço o que me dá na telha. Não gostou? Coloca açúcar. Se a gente for escutar a opinião alheia dos outros, a gente não sai de casa. É ou não é? É isso aí. Então vamos fazer aquilo que nós merecemos e o que nós gostamos. O Valdemar, gente, ele acontece na noite em Porto Alegre. Porque a gente... Olha a produção aí, já gostando das festas, dos bailes do Valdemar. Porque a nossa noite era tão jururu depois dos anos 80. Tem aquele saudosismo dos anos 80. Agora não precisa mais, porque tem os bailes do Valdemar que acontecem em Porto Alegre. E a nossa noite é feliz. É o pessoal bonito, faceiro da vida. Porque a noite acontece com os seus bailes, não é, Valdemar? Com certeza. Eu gostaria de deixar um convite a todos. Ah, que bom. Hoje eu estou lá. Na noite, hoje é sexta-feira, na Sociedade Polônia. Domingo, nos Lindóia Tênis Clube. Segunda-feira, no Clubinho. E a linda festa que todos vão aproveitar é todas as idades. Isso mesmo. Tem vários, o público que atinge, vários públicos. É uma festa assim, dos 20 aos 70 anos. Até mais. Até mais. Mas é isso aí, né? E muita gente... Melhoridade, na melhoridade. Na melhoridade. E para ir nas festas, claro que a gente tem que se produzir, não adianta. Ainda mais aquela pessoa que está encontrando um grande amor, não é, minha gente? Então, para a produção, maquiagem, a maquiadora dos artistas, Salete, maquia o pessoal da televisão. E também, tu aí, que está nos assistindo, marca uma maquiagem, fashion aí com a Salete, que ela vai te deixar com um rosto assim, que não vai nem acreditar. Depois, claro, o marido, depois que você tira a maquiagem, pode até levar um susto, né, Salete? Ui, será que sou eu? Será que é ela? Será que é a pessoa, né, Maria? Isso mesmo. E vamos mostrar o antes e o depois. Então, vamos maquiar a nossa modelo, tu vai fazer uma maquiagem na Vitória. Eu vou fazer uma maquiagem na Vitória, dia a dia. E depois, para ir na balada do Valdemar, nós vamos fazer uma maquiagem muito fashion, de arrebentar. Ah, que bom. Vamos lá, então. Começa o trabalho e vamos mostrar o antes e o depois. A Salete é uma maquiadora, assim, maravilhosa, com a maquiagem, claro, que é a Salete mesmo, né, Salete? E tu faz o que dá na telha? Sim, faço, na hora eu crio, muitas vezes chega uma cliente de última hora e diz, o que que tu me sugere? Eu digo, deixa comigo, se tu não gostar, a gente te livrar de mão. Elas nunca pedem pra tirar. É. Sempre gostam. É o que eu faço. Graças a Deus. Que coisa boa. Mamãe, eu gostaria de reafirmar o convite do nosso amigo Valdemar, porque eu sou uma das pessoas que frequentam todos os bailes do Valdemar e os bailes são maravilhosos. Lotados, sempre lotados. São sempre lotados. Fino trato, o atendimento é personalizado. Então, olha, eu digo e tenho certeza que milhares de outros clientes deles vão dizer, os bailes do Valdemar não existem coisa melhor nessa nossa corto eléctrico. Não, não tem, não tem, sempre lotado, cheio, cheio, cheio. Isso, por quê? A gente vai ficar em casa chorando as pitangas? Claro que não. É que você vai ficar bem linda, bem maravilhosa, fazer uma boa maquiagem e ir pros bailes do Valdemar. Eu convido todas as pessoas da primeira, segunda e terceira idade. Da primeira não, mas da segunda e da terceira idade. Todas as idades. Com ótimas bandas sempre. Exato. As bandas ao vivo. Exato, música dos anos 60, 70, 80, é isso? Sim, dança de salão. Agora, pra ir nos bailes do Valdemar, fazer uma maquiagem bonita tem outro detalhe, né, minha gente? Vocês não vão colocar qualquer negócio, qualquer roupa. Ou então aquele par de jarro, porque é pior coisa. Jô, Florinha, que é a mulher e as mulheres aqui. A pior coisa, né, salete, a gente se produzir toda, fazer uma maquiagem contigo e comprar numa loja aí comum, dar de cara com um par de jarro. Deus, olha, ele fica tão desanimado, tão desanimado. Então o negócio era MM tecidos da Pinto Bandeira 3, 4, 5, falar com o Danilo, pedir um tecido maravilhoso e fazer uma roupa exclusiva, não é Danilo? É isso mesmo. Não é isso? Quantos tecidos eu peço lá pra ti? Vários. Vários? Qualidade diferenciada, né? Bota diferente nisso. E aquele de renda tá lá pra eu buscar. Todos vão, com uma variedade de renda, preço bom. O atendimento é sábado até as 16 horas. Isso é importante, né? Sábado até 16 horas, a Pinto Bandeira? Isso mesmo, é a única loja que fica aberta sábado à tarde. Então vale a pena, não adianta tu personalizar tua própria roupa, aí é outro departamento, não é minha gente? Ai, eu ia ficar tão desanimada mesmo, né Jo? Tu também, acho que ia ficar bem, porque é de ferro. Ah, eu adoro roupas, né? Tô sempre variando. É. Sabe, né? Uma nova cliente, uma próxima cliente. Essa renda, inclusive, é lá do Valdemar. É lá do Valdemar, desculpa. Não é pra ir pro bairro do Valdemar. Essa renda, é lá do Danilo. Não do Danilo, não do Valdemar, pra ir pro bairro do Valdemar. Pra ir pro bairro do Valdemar, exatamente, né? Marco, o que que me diz? Tu faz o que dá na telha? O que Marco é lá, sim, é um pouco reservado, né? Mas, tu faz o que dá na telha, Marco? Sim, sim, mas procura ouvir o outro lado também pra fazer a coisa certa, né? A gente não pode sair a êxmo fazendo o que acha que tem que fazer. É claro que a gente não deve se deixar levar pra que os outros falam. Não. A gente deve mensurar até que ponto que pode ser importante pro nosso desempenho, né? É, não. Se tu ouvir o que o outro fala, tu não sai da câmera mesmo. Fica socado nas cobertas. Porque o pessoal fala mal. Não adianta, né? Infelizmente, todo mundo fala de todo mundo. Isso é uma realidade nua e crua. Mas, fazer o quê, né? É verdade. Glorinha, a Glorinha é a nossa cantora. A Glorinha, sim. A Glorinha tem todo jeito de fazer e ir. Eu saio. Não, pensa assim, ó. Que a vida é muito curta, né? Pra poder fazer determinadas coisas assim. Ficar pensando muito. Se tu pensar, como tu fala, assim, tu nem sai de casa. Não. Mostra, assim, é que tem um tempo pra te ficar meio recluso. Mas, tem um momento que tu te estabelece como uma pessoa que vai dinamizar toda a tua vida. E aí, então, tu tem autonomia pra te poder sair. Poder ter a personalidade, assim, suficiente pra sair e dizer, tô fazendo, vou continuar e é por aí. Eu acho que isso é fundamental, lógico. Porque, pra dizer não, tem um monte. Agora, pra ajudar, não são muitos. Então, eu acho que a gente tem. A gente tem que ter a convidada a fazer um especial lá nos nossos bairros. Olha só! Olha só! Olha só! Tem que dar uma teia também. Tem que dar? É verdade. Eu acho que eu, a partir de uns 15 anos pra cá, eu tenho feito o que tá dando a teia. Porque eu tive um problema de coluna que me deixou bem. Foi um divisor de águas e, a partir dali, eu pensei, gente, eu preciso fazer o que realmente eu vim fazer na terra. Que era tocar e comprei o violão e fui fazer o que realmente eu já deveria ter feito antes, mas não fiz. Então, daqui pra diante vai ser isso. Então, assim, convida pra vir aqui, eu vou? Convida, eu vou. Eu vou, porque eu acho que a gente precisa fazer o que veio fazer. O importante é viver o momento. É muito importante isso. Se a gente for depender de opinião alheia também, não adianta. Perguntar pra amiga, pra parente, até pra mãe, pro pai. Será que... Não, vai lá e faz de uma vez. Tem que seguir a intuição. Eu sou muito de seguir a intuição, né? E isso vem de dentro. É um momento que isso aflora e tu tem a absoluta certeza que tu vai se precisar fazer com a vida. É. Fazer o que gosta de fazer. É. Vamos lá, vamos fazer o que vai dar certo. Bem isso aí. Bem isso aí. Mas a gente tem que ter um corpo, assim, perfeito, pelo menos dentro de uma alimentação saudável, exatamente. Isso aí a gente precisa de um nutricionista, não adianta. E ter uma terapia ortomolecular. Tem que ter. Se tu tem isso, a gente ouve muito falar na vida dos artistas, né? Ou a gente conhece aquela amiga, aquele amigo que já fez a terapia ortomolecular. Por isso que convidei o Jefferson aqui pra falar um pouquinho. Que é uma terapia que muitos fazem, mas a gente só ouve histórias de que estão fazendo, né, Jefferson? Inclusive, já vou fazer contigo também pra ficar assim, ó. Já tô fitness. Já tô na academia. Já comecei por aí. Agora eu vou tratar a pele, corpo interior e exterior aqui com o meu amigo Jefferson. Eu atuo em duas grandes áreas, né? A área da nutrição funcional e também na área da terapia ortomolecular. São duas formas, né, de se trabalhar. Uma é um pouco individualizada da outra. Então, horas eu atendo o meu cliente, né, como nutricionista. No outro momento eu atendo ele como terapeuta. E tenho feito, assim, um trabalho bem diferenciado, porque eu gosto de desafios e gosto de desafiar algumas realidades. E por isso eu tenho me dedicado, assim, nos últimos anos a alguns quadros, assim, um pouco mais complexos, né? Por exemplo, doença de Parkinson é uma das grandes áreas que eu... É uma área muito principal pra mim, na minha carreira, né? Tenho já dezenas de casos tratados e com resultados incríveis, né? Nós vamos até poder falar sobre isso com mais tempo depois. E os desafios da nutrição também, né? Porque a gente, às vezes, se acostuma a comer algumas coisas que é normal e a gente acha que é bom, mas nem tudo é bom pra todo mundo. Ah, é! Então, eu busco também é fazer um cruzamento, né, da individualidade bioquímica do indivíduo, do meu cliente, com a individualidade do nutriente, do alimento. A orto-molecular, essa terapia orto-molecular, Jefferson, seria assim uma... Desintoxica o corpo da pessoa pra começar o tratamento? Desintoxica. Desintoxica. Eu costumo, né, solicitar, ou eu faço, né, num outro momento, algumas coisas concernentes à terapia, pra identificar, né, alimentos que são alergênicos, identificar intoxicações, né, e poder começar junto, né, detoxificar e também a nutrir, a equilibrar o metabolismo, né? Porque, na verdade, a principal causa de desarmonias vem a ser sempre o radical livre, né? E os radicals livres, eles são controláveis, né, tanto pelo alimento como por tratamento suplementar e complementar, e com isso a gente consegue equilibrar bem o organismo, né? E quanto lixo a gente come, né? Compre e come, quanto lixo! Muito lixo, é muito lixo, porque é aquela coisa, né, o alimento antigamente era mais natural, mais puro, né, e hoje a gente tem, a gente vive assim, não vai mudar, né? A industrialização e tal, a gente precisa, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, é controlar isso, né, até evitar algumas coisas em excesso. Não, entendi, quando come, assim, a gente fica embuchada, que negócio se arrasca que nem um urso, aí como é que vai aproveitar os bailes do Valdemar, né, comendo, doidado, exato, não aguenta, tem muita energia nos bailes, né, Valdemar? Tem que estar com o corpo são e nem de sangue. Por isso que eu falo, né, Valdemar, eu tô sempre dançando com os bailes, sabe? É, é verdade. A alegria contagia, né? É, não, contagia, contagia o público, a gente bonita, a gente, quer dizer, isso aí é qualidade de vida. Baile é qualidade de vida. Tu fica assim, ó, tu vai nos bailes sexta, domingo e segunda, é isso, né? Com bandas diferenciadas. Cada dia, bandas diferentes. Tu passa a semana alegre, faceira, não pensa mais naquele relacionamento que não deu certo, aquela injeção de saco do trabalho, não tem mais isso, né? E as lojas, como eu falei pra vocês, de tecido a melhor, que eu sempre tô lá, é no Dalilo, não adianta, o minha renda já tá lá. A outra coisa que eu vou buscar na tua loja, inclusive vou mostrar aqui no programa, é aquele tecido xadrez que eu já deixei reservado pra tua funcionária, fazer uma sainha xadrez. Ah, eu acho que o quê? Porque eu quero casar nos bailes do Valdemar, vocês não estão entendendo. Maurício, o Maurício tem um serviço assim de aplicativo, tô sempre chamando, né Maurício? Fala um pouquinho do teu trabalho e se tu faz o que te dá na telha. Perfeito, sempre faço o que dá na telha. Ah, eu adoro! Inclusive a Rustem, a empresa surgiu, né? O que nos deu na telha, então... Então aqui a gente faz, a gente tem... Os melhores negócios, surgindo assim. Exatamente, exatamente. A gente tem uma frota de ciclistas, né? Então é um negócio bastante sustentável, hoje a gente foca muito em restaurante, mas na verdade a gente oferece serviço pra qualquer tipo de estabelecimento, que é só fazer um pedido pelo sistema, já processa que é o entregador mais próximo, mais apto a fazer coleta, que coleta no local e faz a entrega do consumidor. E tudo isso a gente faz com bastante pela cidade, dando bicicleta, né? Ciclistas treinados, com isso a gente consegue ter uma sustentabilidade muito grande e desafogar o nosso trânsito cada vez mais caótico, né, nas grandes cidades. Qualquer... Quais são os produtos? A gente entrega hoje basicamente muitos restaurantes, agora a gente tá entrando nos supermercados também. Então hoje a gente já tem cerca de 30 restaurantes na região, como Copacabana, Mr. Chow, e vários outros aqui na região central também. Eles fazem solicitação pelo sistema, entregador vai lá, coleta, entrega no consumidor. Tudo isso a gente tem que gerenciar os próprios entregadores, que às vezes é muito caótico, né, gerenciar rodas também, que é muito difícil pra um restaurante. Nosso sistema faz todo esse processo automático e consegue então ter uma satisfação muito grande tanto pro restaurante quanto pro consumidor, que recebe rapidamente, recebe por uma pessoa também que, né, que tá pedalando, tá ajudando aí a cidade, né, a ter uma convivência muito melhor. Ah, que interessante, né, eu achei muito interessante por causa do trânsito. Exatamente. E outra coisa, o exercício que as pessoas fazem e não tem problema de trânsito, porque com bicicleta, olha, maravilhosa se puder, parabéns. E nessa região central a gente consegue ser muito mais rápido que a moto, né. Isso aqui é, Andradas, por exemplo, né, o pessoal anda sem problema nenhum, enquanto não consegue entrar uma moto, né, em carro nenhum veículo automotor. É. Agora eu conheço, falando em restaurante, restaurante Cantor, o melhor sushi do centro é o restaurante Cantor, gente. Quem gosta de comida japonesa, né, eu devoro, eu como cinco, cinco pratos, sem brincadeira. Não, cinco pratos, isso que eu não como seis, eu realmente tô falando. E assim, ó, aquele monte, aquela montanhazinha, né, ó a produção, ó, que me conhece, sabe. Cinco daqueles, minha gente. Mas eu, obrigado, tá convidado, Valdeimar. Vamos jantar hoje no Cantor e depois ir no teu bairro. Isso. O melhor sushi do centro de Porto Alegre, Cantor, na Riachuelo, tá aqui no vídeo, né, minha gente. Aliás, todos os telefones dos meus amigos aqui, contatos comerciais estão no vídeo. Riachuelo, o cantor, tô falando agora do cantor. Sushi de Porto Alegre. Riachuelo, 13, 4, 13, vale a pena. Valdeimar, as bandas, quais as bandas que tocam? Olha, nós temos bandas com... Quero falar o seguinte, as bandas tocam variadas os ritmos. Os ritmos. 60, 70, 80, 90? 60, 70, 80, 90, atual. Bandas, assim, excelentes, desde trios até bandas maiores. E nós, hoje, temos uma média de umas 30 bandas que nós utilizamos nos bairros. Quer dizer, é uma variedade muito grande. Muito grande. Tem bandas que tocam uma vez por mês, tem bandas que só consigo colocar de 4 em 4 meses. É verdade. Entendeu? É uma variedade e isso que nós temos muito mais bairros hoje em Porto Alegre do que nós tínhamos há 5 anos atrás. Toda a vida. Quer dizer, hoje nós temos baile na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quer dizer, e não só em Porto Alegre, mas na região, na grande Porto Alegre também. É. E, graças ao bom Deus, nós estamos conseguindo manter os bailes. Eu faço 3 por semana. Então, é uma média até boa. Boa, muito boa. O trabalho dá bastante, mas é gratificante. E dançar é vida. Dançar é você botar para fora o seu estresse. Eu ando. Eu ando. Eu ando. Então, é isso. Tem certeza? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que é melhor terapia. Só o ritmo da música já faz a pessoa ficar mais alerta, mais alegre. Melhor essa música. Porque é uma terapia, né? O Valdemar. Sim, é uma terapia. Aproveitando que o Valdemar está falando, eu considero, como eu estudo muito doenças neurológicas, neurodegenerativas, e hoje está muito alta a incidência, a prevalência de depressão e ansiedade. Pela solidão das pessoas. Pela solidão das pessoas. Pela solidão das pessoas. Aliás, só um parêntese. O que eu conheço de amigas que estão namorando assim, relacionamentos firmes. Não é aquele negócio de ficar, né? Relacionamentos firmes, por quê? Porque conheceram na festa do Valdemar. Então, essa história é assim, ah, está faltando o outro. Não está faltando, gente. Não está. Lá tem, ó. Tem que ir lá, né? Já fizemos até um casamento no próprio bairro lá. Só para ter uma ideia. Não, eu conheço várias amigas que encontraram a pessoa certa no teu bairro. Independente de idade, eu estou dizendo. Temos casais, vamos dizer, que se conheceram lá com trinta e poucos anos e casal que se conheceram já com quase oitenta anos. É verdade. E estão há mais de seis anos, juntos, vivendo felizes na vida. E eu sou testemunha. Amigas, amigas, eu sou testemunha. Desculpa. Não, tranquilo. Só complementando. E o que tu promove, Valdemar, é interessante, por quê? Porque essa atividade é uma atividade que dá prazer, que dá leveza. Ela desprende a pessoa do cotidiano e das preocupações. E isso aumenta muito a qualidade de vida. Isso aumenta a perspectiva de qualidade no envelhecimento, de qualquer idade. Porque a gente está envelhecendo a partir dos 25 anos que a gente começa a envelhecer. E essa questão é muito boa por isso. Então, vale a pena investir nesse tipo de diversão, diria, né? Diversão. Porque promove realmente um alívio das tensões. E como a depressão e a ansiedade estão em alta nos últimos anos, isso ativa bastante os processos de hormônios bons, né? Pra deixar as pessoas com mais prazer, com mais jovialidade e viver melhor por mais tempo. É gratificante ver. É importante fazer isso. Uma pessoa alegre, viu? Qualidade? Muito mais liberta, né? Quer dizer, uma pessoa que está sorrindo, está... Fazendo o que dá na pele. Está dançando, viu? Como se estivesse nas nuvens, às vezes. É verdade. E os ritmos são bem variados, no caso, então, tem pra todas as idades mesmo. Eu não digo que é o baile da terceira idade, né? É o baile da melhor idade. Da melhor idade. Então, isso vai dos 20, 25 até 70, 80 anos, independente. Ah, mas dá uma raiva, Valdemar, quando eu vou melhor idade, a não sei o que. Tem gente de 20 anos, tão jururu, tá morto já, sem estímulo de vida, pra baixo, se queixando inteiro. Ó, Céus, ó, vida, sabe? Hártio? Hártio, não é aquele personagem? Ó, Rártio. É, ó, vida. Ó, Céus, ó, não sei o que. Com 20 anos de idade, com 30 anos, se queixando a vida, e tem gente de 70, 80, namorando, recomeçando, é uma poeta melô. Né? Buscando tecidos na tua loja, fazendo roupas bonitas, sex, agora que a mulher tem 70 anos, não pode colocar um decote, tá longe? E a minha loja tem tudo que é tipo de tecido. E o cliente sai satisfeito, bonito, decoração do lar, e depois nós vamos lá pro bairro e vai dançar. Com certeza. Com certeza. Eu já saio com vários, vários tecidos, porque eu quero exclusividade, né? Vocês são muito chatas nisso. Opa, assim, ó. Como eu falei pra vocês, encontrar parte de base em festa, tá? Ai, olha, a gente leva um susto e fica sem graça, porque a pessoa tá igual com a tua roupa, com a tua roupa ali, né? Tu pega um susto, não é espelho. Então vai lá buscar um tecido bonito e faz a tua roupa com exclusividade, e nisso aí, autoestima com a maquiagem da Salete. Ai, deixa eu ver, Vitória! Ué, tá muito... Agora, Salete, no próximo programa, tem que mostrar a maquiagem noite, porque a ela vai sair daqui... Apresentar maquiagem e balada. Aí é pra arrasar na balada do Valdeira. Ah, eu adoro, eu adoro! Mas como ficou linda! E ela pode, desde um trabalho, no colégio, na faculdade e tudo. Com certeza. Tem pessoas que nunca se maquiam que pedem absolutamente suave. E aqui está um trabalho que eu faço, suave, mas bem feito, que vai durar 12, 15, 16 horas, até a próxima lavagem do rosto, da higienização da pele. Ela está maquiada, mas está naturalmente maquiada. Naturalmente maquiada. E isso que é bonito. A boca nude, como estamos usando, como muitas pessoas adoram, a boca nude, pedem, então estamos apresentando a Vitória, o nosso modelo, com essa maquiagem assim, bem simples, bem um dia, e depois nós vamos partir para o próximo programa. Ah, que bom! Uma caixa da noite aí, né? Eu poderia divulgar o... Deve! Deve! Eu trabalho na Estética Ladeira, Andrade Neves, número 10. Lá temos os cabelireiros que fizeram o meu cabelo, agradeço. E temos barbeiros também. E toda uma gama de profissionais de primeira qualidade atendendo no Centro Histórico de Porto Alegre. Ah, é, não. Pô, é a principal, Aline. É o centro. É o foco. É o foco. É o foco. Eu quero aproveitar para te convidar para que venha aqui do nosso ambiente, a Beauty School, dar um curso de make, maquiagem. Olha, Salete! Um espaço, né? Muito obrigada. Pós-formação dessa área de Estética, a gente precisa de pessoas qualificadas, né? Amorosas, gentis e que gostam de fazer e ter esse resultado tão maravilhoso. Agora, a marca ali dos encaixados, vocês administram cursos, né? Profissionalizando. Sim, tem o salão, né? Desde os encaixados e nós temos uma área de cursos para qualificação, né? Pós-formação dos esteticistas, né? Então, tem micro-pigmentação, tem maquiagem, várias áreas de interesse desse pessoal que trabalha com a beleza, com bem-estar, satisfação, né? E o nosso salão também aqui no sexto andar desse prédio, na Andradas 1, 2, 3, 4, ampliou, foi reinaugurado, está aguardando a visita de todos, né? Para que nos prestigiem e para que a gente possa contentar mais as pessoas, né? Porque, de fato, uma pessoa que entra num estado de espírito não tão legal, depois que é maquiado, ou corta o cabelo, ou faz uma escova que seja, sai sentindo realizada, né? É verdade. Exatamente. Para comprar um tecido bonito com Danilo. Pinto Bandeira 3, 4, 5. Ai, super difícil, 3, 4, 5. Pinto Bandeira e MM tecidos. Pinto Bandeira no centro de Porto Alegre. Lá é só qualidade, variedade e preço bom. Isso é. Exista de praças abertos para receber os clientes, sábados até às 16 horas, com exclusividade. Ai, coisa bem boa. Estou lá buscando meu tecido. Bom, a minha já está reservada, agora é um xadrez. Vai me dar uma parede. De parede foi te apaixonado. Ah, de parede foi te apaixonado. Ah, de parede foi te apaixonado. De parede foi te apaixonado. Todas as paredes tem, assim. Foi cobrado lá. Eu quero colocar o de parede na minha casa, porque eu achei, assim, sensacional. Com certeza. É uma maquiagem que acaba fazendo na casa, né? É, reserva. Sustentável ali, empapada, econômica. Bem isso, Danilo. Bem isso. É que eu fico tão enlouquecida quando eu entro na MM tecidos, que eu fico perdida na loja. Eu fico perdida. É tanta coisa bonita que tem pra tanto tecido lindo. É linda, é floral, é tudo, né? É importante lá que o cliente se sente em casa. O atendimento é personalizado. É. Não tem frescura. Não tem frescura. Não é mais um. É. O cliente personalizado é único. É. Isso é importante. Igual o bairro do Valdemar. Exatamente. Lá ele vai ser único, exclusivo. Isso mesmo. E aliás, vamos pra festa hoje? Vamos. Vamos todos nós pro bairro do Valdemar. Vamos convidar. É. Quem for bairro do Valdemar. É. Todo mundo pra festa do Valdemar. Sim. Sexta-feira, na Sociedade Polônia, São Pedro 778, esquina Pernambuco. Todas as sexta-feira, a partir das 22h30 até as 4h da manhã. Olá. E aos domingos, lá no Lindóia Tennis Club. Muito bom. Uma festa muito linda também, com duas bandas. Começa às 19h, vai até 1h da manhã. E a meia-noite a gente serve uma sopa de capelete ou uma canja. Deliciosa. Que é pro pessoal, antes de ir embora, forrar o estômago um pouquinho. Vai, chega em casa, já tá tranquilo, já. E uma sopa muito deliciosa, uma canja ou capelete. É, e consistente, né? Não é aquela coisa ralinha, não, de água, não. É por muitos nutrientes ali, Gélez. Não tem noção, não tem problema com a sopa. É bom. E pra começar a semana, já na segunda-feira, no Cubinho, ali na Venâncio, esquina com a Lima e Silva, Venâncio 240, temos um jantar cortesia pra quem chega das 21h até as 22h. E a banda da casa, e uma vez por mês a gente coloca uma banda convidada. E é um lugar estilo pub mesmo, diferente dos bairros de sociedade, como o Lindói e o Polônia. Mas é muito lindo também, tá? Muito pessoal bonito, o pessoal que frequenta lá. Nós vamos ter umas festas temáticas, inclusive. Inclusive, falando em tecido, viu? Nós vamos ter uma dos anos 50, 60, que vai ser já dia 17 de novembro na Sociedade Polônia. Qual o dia? 17 de novembro na Sociedade Polônia e na sexta-feira. Vou buscar um vestido de bolinha. E daí na próxima segunda-feira já vai ser a continuação do Clube da Saudade também. Esse ano 50 e 60. E no próprio Clube da Saudade nós vamos fazer também esse mês. Então o Valdemar tem que voltar no programa para anunciar. Anunciar os bares da Saudade. Vamos lá. Acordou o Porto Alegre, como eu falei com você. Anos 70 e 80 também, já está previsto. E agora no dia 30, segunda-feira, vai ter a festa de Halloween no Clube também. Segunda-feira, a festa de Halloween. Pode ir totalmente... De bruxa. De bruxa. E tem uma excelente maquiadora aqui para maquiagem difícil. Exatamente, né? Uma festa temática muito legal. O pessoal gosta muito. A decoração totalmente voltada ao Halloween mesmo. Ah, já participei lá em algumas festas. Nós fazemos anualmente. O que, Mar? Não sei porque... Está pensando aqui, falando da história da depressão, né? O que tem de crianças com depressão? Muitas, muitas. Eu tenho algumas que passam por mim ali, pela memória. E uma das coisas que eu vejo das pessoas com depressão, e eu posso estar errado, mas eu acho que eu não estou. Se eu estiver também azar, porque eu falo tudo da matéria. Isso aí. É justamente a questão da demoração. Porque são pessoas que foram acostumadas a só fazer as coisas que não dão matéria. É, determinado. Determinou. Então, assim... E hoje é um problema. Eu estava até escrevendo sobre isso hoje, assim. Porque todo mundo gosta de falar e dizer da vida do outro. Ah, adora! As grandes autoridades de Wikipedia, né? Então, assim... Hoje eu estou preocupado, porque se eu disser que eu não gosto de praia, talvez venha uma chusma de mariscos e tatuíras, entende? De fazerem protestos contra mim no centro, porque eu sou tatuírofóbico. Bom, aí se a gente for pensar isso, você não sai da cama. Exatamente. Mas sabe que isso é um problema, porque assim, as pessoas vigiam muito a vida dos outros. Ah, direto. E realmente, quando eu... Isso é uma história pessoal, mas quando eu decidi que eu ia fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz, que é trabalhar com música, trabalhar dando aula, trabalhar com educação, muita gente disse que ele enlouqueceu. Quer dizer, eu viajei e fiz... Ah, viajei e viajei mesmo, né? De ônibus. Não viajou e viajou mesmo, viajou e viajou. Não, não. Certo, sim. Mas o aprendizado foi muito grande. Eu vejo pessoas que não conhecem outros instrumentos, por exemplo, as tábulas indianas, que é uma coisa que eu tenho me dedicado muito. Eu não como carne. Ou realmente eu não como carne. Mas... Mas é um defunto que tu tá comendo, né? Eu também tenho outro. Mas aí tem uma outra coisa assim, se tu for vendo, sempre come defunto. Peixe, né? Porque o alface, no momento que tu tirou de lá, ele já tá morrendo. É. Então, peixe. Come peixe. Ah, não. Defunto peixe eu adoro. Mas aqui, sabe? Todo mundo acaba comendo alguma coisa que já morreu. Aqui, todo mundo veste o que já morreu. Entendeu? Aqui, deu um peteleco, acabou a célula aqui. É isso, né? Ah, não. Essa coisa já tá deprimida, né? Então, assim, não. Mas aí é que tá... O legal é justamente essa situação. Que a gente... Não valorizar o ruim. Mas valorizar a melodia, entende? A bicicleta que vai trazer uma comida legal pra minha casa, entende? O cara que vive de renda, como o nosso amigo que vive de renda, tem fazendas inteiras, né? É. É. Entendeu? O baile do Valdemar, né? O programa da Marília, música, né? A terapia ortomolecular, entende? A guitarra que o cara nunca tocou, entende? A viola caipira que eu comecei agora a tocar. Então é isso, entendeu? Ou se vestir, por exemplo, com a renda, tipo, bandeira do Flamengo, entendeu? O vermelho e coisa... Eu acho que isso que é o legal. É. Poder rir de piada idiota que nem eu faço. Por quê? Porque o que é divertido é justamente o que vem do que manda na telha. Também há. Mas acho que assim, ó... O que é lógico, ele não tem surpresa. É, é isso aí. É uma surpresa que é o legal. Isso aí. É bem isso aí. É previsível. E sempre muito mais caras desafios também. Claro, claro. Hoje eu fui no meu computador, eu peguei um táxi e eu tava comentando sobre a diferença entre a pessoa e o cachorro. Eles tão valorizando mais o cachorro do que o ser humano. Ah, é. Isso é ridículo, pessoal. Nós temos que debater isso aí. O cachorro merece todo o carinho do mundo. Mas a pessoa é espécie. As pessoas é o ser humano. Tem gente indo pras tribunas valorizando. Ah, isso é... O cachorro vai ter seu valor. É. Mas o ser humano é o ser humano. É o criador do nível. É a Terra. É a Terra. Isso aí é uma situação que tem que debater. Inversão de valores. 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 Tem que encerrar o programa, a gente já passou do tempo, já estourou o tempo, né, o pessoal da produção tá falando, mas eu quero assim ó, desafiar o Ilan num batuquinho aí, cadê a latinha ali, o desafio do Ilan que é músico? Eu vou fazer mais do que ela tinha, posso usar aquele treco lá? E claro, vamos encerrar com a Glorinha, faz qualquer treco que tu bota, pega, pega qualquer treco lá. Vou pegar o treco lá. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Tem que ter música. Tem que ter música, tem que ter música. Na verdade eu achei isso aqui, é rapidinho pra não dar, pra não dar na telha, onde é que eu fico aqui tá ligado? Não, não, deixa eu fazer com todo mundo. Vamos lá. Só vou aproveitar e te descobrir porque me deu na telha, antes de terminar o programa de falar uma coisa. Tudo que a gente faz de diferente, de inovador, de fora da rotina, tanto que a gente vive como foi criado o pensamento, tudo isso rejuvenesce. Tudo isso promove uma qualidade de vida muito maior, porque aumenta as reações dos neurônios, aumenta a expansão cerebral. E no baile, trocar o tecido, trocar de casa é caro, nem sempre dá pra trocar de casa, assim, todo ano. Algo estima com a maquiagem dessa leite. Mas coloca o tecido diferente, exatamente, e vai lá, vai lá. A gente olha o tecido diferente. Uma gente chega toda descascada, quebrada, a gente dá um gerginho daqueles bem legais, a pessoa sai de lá se olhando. Vou trocar o meu esmalte pelo teu hoje, antes do bairro. Eu vou falar a última, né, Jeff, pra concluir. Eu acho que o programa hoje foi muito bacana. E acho que todas as pessoas que têm vindo no programa ajudam a gente a ter uma perspectiva diferente da vida aqui. E que dá, existe tantas possibilidades, né, tanto na roupa quanto na diversão, na saúde. E tudo isso, esse programa da Marília é um programa muito legal, porque ele abrange muita coisa. E assim, ó, a questão da música, ela é fundamental. A música, pra mim, é uma energia muito poderosa. A música junta, ela dilui as tristezas, ela agrega. Então, tem uma frase, meu irmão diz assim, ó, quem pinta quer ficar, quem canta quer reunir. Reunir é uma religião. E isso aqui, no fundo, é quase uma religião. Então, o próximo tema, antes da Glorinha encerrar cantando o Ilã, o desafio aí da abateção. O próximo tema, você aí, tem o mapa da alma da mulher. Eu não sei nem porque, sugerindo esse tema, nós somos tão simples, né, Jefferson? Nós somos tão simples. Vamos lá, né, gente? E o dia é claro e o meu corpo sonhar. Procura a história deste novo desejo. E o dia é claro que é muito útil, né, Jefferson? E o dia é claro. Isso aí, desde o dia é claro. E o dia é claro que é uma religião, né, Jefferson? E o dia é claro que é um dia como ele que é uma religião. Então, o dia é claro, o dia é claro. Numerologia, minha gente, entrando no ar E cada um com a sua energia Muitos aí com sucesso e outros tantos com fracasso Ou seja, energia do sucesso e energia do fracasso Agora, quem nessa vida quer ser um fracassado? Ninguém, não é, minha gente? Então vamos mudar aí as nossas energias para uma muito positiva, não é, Maria? Exatamente Quem sabe em que energia está agora? Ninguém Ninguém, só fazendo estudo Por isso nós temos, eu sempre digo No ano, uma vez no ano, nós temos o nosso olho do furacão E de nove em nove anos, ele repete de 1º de janeiro a 31 de dezembro O ano inteirinho negativo Mais o período negativo Um mês que antecede o nosso aniversário Não é bem um mês, são 52 dias em torno do aniversário Como sabê-lo? É Se tu está num bom período Às vezes a gente faz alguma coisa no pior período da nossa vida Não tem como ter sucesso Impossível, não é? Então as pessoas já se acostumaram Pelo menos os meus clientes Elas já sabem Elas mandam o dia do aniversário O mês O ano Nome completo Aí dá pra saber exatamente qual o momento que estão vivendo É bem isso, né? E quantas amigas E quantas, não Algumas amigas Tantas já fizeram a numerologia com a Maria Mas algumas amigas não acreditam Ah, não, eu não acredito São francas em falar Não acreditam, não acreditam Paciência Agora, por isso que estão assim, ó Empacando, sabe? Maria, o negócio assim Não anda Não, não é Não é nem a situação Altos e baixos Porque quando tu está no alto Tu está com alguma coisa, né? Tu está com tudo Agora, sempre no baixo, assim Sempre com dificuldade Remando contra a maré Então, isso aí é difícil, né? Não adianta Como tu falou São tudo É tudo Tudo envolvendo As energias É isso mesmo Eu sempre digo Enquanto a gente está na Terra Nós vivemos A rotação e a translação Cientistas já dizem Que 24 horas Nós não temos mais Por isso Já estamos no final do ano A rapidez com que A gente está vivendo Passam as horas Já não há mais 24 horas Não temos mais Só 24 horas Alguns afirmam Que 16 horas Só temos A Terra já está a mil por hora A gente não sente No tempo de Cristo As pessoas com 30, 40 anos Já eram carecas E desdentadas Estavam nas portas da morte Não é, Maria? Sim, moriam com 40 Era o máximo de vida Muito, muito Velhas E a longevidade agora Já está se prolongando Dito pelo Dr. Bezerra de Menezes 2050 Chegará E média de vida No planeta Terra 150 anos Mas com qualidade de vida Com qualidade Não capenga Assim, não arrastando a perna Não é, minha gente? Com qualidade As doenças todas erradicadas Com qualidade de vida A fisionomia Não passa dos 40, 50 anos Quer dizer Não fica craquelina Não é? Não E sem aqueles procedimentos absurdos Assim Que todo mundo com a mesma cara Com preenchimentos Assim que parece O Kiko do Chaves Ou então o Fofão Vocês lembram do Fofão? O que eu vejo De procedimentos errados Por aí Não é, Maria? Por isso que é bom também Um bom médico E principalmente Não é nem um bom profissional É consultar o período positivo Isso é fundamental Exatamente Porque o conserto é pior depois Ou se tiver conserto Porque muitas aí não mudam Não tem conserto Bom Começando de mês O primeiro diz assim Oi, Maria Já vendi tudo aqui E me vou E me vou E me vou Para o Nordeste, ela diz Natal Já morei lá Maravilha Ponta Negra No tempo que dava para descer O Morro do Careca Ela diz assim Agora lembrei E adorei ela Agora lembrei Que tenho que me consultar Se o momento é propício ou não Ainda bem que ela lembrou Pior se não tivesse lembrado Achei fantástico Porque ela é positiva Ela enfrenta E ela está tão convicta Que vai dar certo Que já vendeu tudo Então é isso E isso é o mais importante Foco, fé Também importantíssimo Teu dia é importantíssimo Teu mês, teu ano Teu nome Como eu digo A sacolinha que nós temos Nas costas É importantíssima Mas a tua convicção Vai dar certo Eu quero melhor Serei feliz Tenho tudo A gente precisa de tão pouco Para viver tão bem E não precisamos De nada É que eu digo É um teto É um teto Para descansar o esqueleto Porque a gente vai deixar Tudo por aqui Não é Maria? E a vida é passageira As coisas estão passando Tão rápido Então para que se preocupar Vou adquirir isso Vou adquirir aquilo Porque se a gente deixar Muitas heranças por aí Tem a briga Então tu não quer subir Para o lado de lá Olhando aqui embaixo E vendo todo mundo brigando Também não tem Então vai ser feliz Tem dinheiro Vai viajar Vai viver o momento Porque a vida Só tu que curte Os outros talvez Vão jogar fora O que tu construiu Com certeza E lá só uma rede Basta, minha filha Uma rede de água de coco Maravilha Ah não Quando eu for para o lado de lá Quero ir para descansar Não quero trabalhar Não quero sombra E água fresca Natal Natal uma rede Não, eu estou indo Para o lado de lá Quando eu morrer Eu quero sombra E água fresca Porque aqui já trabalhei Bom Já passei muito trabalho E dei a volta por cima Com certeza também Sempre com o meu pensamento positivo Vai dar certo Faça o que me dá na telha Não gostou Coloca açúcar Sempre pensando positivamente E não dando bola Importância para os outros Pensam Porque se tu vai perguntar Para alguém, Maria Vão te colocar Não, é muito difícil O Walt Disney Quando teve a ideia De fazer a Disney Que é Que é uma maravilha Do mundo Aquilo é um mundo Uma das maravilhas Do mundo Um mundo de sonhos De encantamento Enfim, eu sou Fã número um Das histórias e tudo Quando ele desenhou O rato Riram deles Assim, imagina Tu vai um rato Vai dar certo O desenho do rato Vai dar certo Riram dele Quer dizer, o rato É o maior sucesso Mickey Então é isso aí Tu não tem que dar Da importância A opinião dos outros Tem que fazer justamente O que foi falado No nosso Dando palpites Faça o que me dá na telha Não gostou Coloca açúcar, querido E segue em frente Foco e fé E vai com tudo É isso aí Bom, essa minha Amada aqui Diz o que diz o seguinte Deu todos os dados Alguns números Que ela sabe Que tem que dar Não tem Empecilio nenhum Minha filha Já está É tão positiva A física quântica Agradeça Obrigada pelo meu dinheiro Que é tanto Não sei onde aplicá-lo Obrigado pela minha saúde Que é fantástica Maravilhosa Obrigado pelos meus projetos Estão certo Pelo meu sucesso Sucesso profissional Minha saúde Maravilhosa Ela está Seguindo ao pé da letra Exatamente O que tem que ser feito Sucesso, minha filha Vá com Deus Que está maravilhosa Tanto é que ela já vendeu tudo E já Diz que vai mesmo Maravilha Com esse pensamento Não tem nada Que dê errado Felicidades, minha filha Sucesso pra ti Tudo de bom Pensamento negativo Atrai coisas negativas Ai, todo mundo já sabe disso Mas o pessoal Pouco pratica É isso que é E não adianta O ser humano É dele É a reclamar Né, Maria Ai, coitado de mim Não, alguns, claro Mas isso é próprio Do ser humano Ai, que tristeza Que vida infeliz Não vai dar certo Eu tenho certeza Que eu vou me afundar Então, são palavras Que as pessoas usam E que elas mesmas Se afundam Pensando dessa forma Então, minha gente Olha o pensamento positivo Por mais louco Que seja teu sonho Acredita nele Vai Não dá importância Para o que os outros pensam É melhor tu não falar Além dos teus projetos Quando tu conseguir O pessoal vai saber Que tu conseguiu Então, vai fundo Naquilo que tu tem vontade De fazer Por mais maluco que seja Exatamente Não diga o tamanho Da torre que tu vai construir Quando ela estiver alta Todo mundo vai ver o tamanho Isso que é importante Um outro e-mail Diz o seguinte Recentemente separada Diz assim Quero saber Se ela vai encontrar Novamente alguém Por favor Jogue o tarot Ela diz Também mandou O dia do aniversário O mês O ano O nome completo Alguns números Como eu sempre peço Aqui Ela está Num momento Intermediário Vamos ver O que o tarot diz Não diz nada Relativo A encontrar alguém Na numerologia Diz que ela está Num momento Ela já passou Pelo ruim Está tentando Agora a roda Subir Mas está Recém no início Então tem que aguardar Um pouquinho mais Vamos ver Exatamente Deu aqui Não é o momento Cautela Vai encontrar As pessoas muito Muito aflitas Muito ansiosas Eu quero aquele trabalho Eu quero Aquela faculdade Eu quero Afinal A ansiedade Já Já dá Uma Uma travada A ambição também Eu diria Não é Maria Aquela Aquela pessoa Que almeja O cargo O lugar Guarda a outra E fica assim Meio que urubuzando Eu quero o lugar Dela Eu quero o lugar Dele Eu quero chegar Onde ele Ela chegou Com certeza Afunda Isso afunda Porque é o É a inveja E a inveja É a pior coisa É um sentimento Tão negativo Que predomina A pessoa Que almas Espíritos ruins Se aproximam E tu te afunda Até pode conseguir Aí um cargo Trocar Tirar a pessoa Do lugar Ou então Conseguir subir Mas cai rapidamente Isso é a pior coisa Que tem Não é Maria É a inveja Também Esse é um outro lado Da moeda Não é Eu me lembrei agora Da história E já quis complementar A situação Mas aqui no momento Ela só quer saber Do caso amoroso Se terá ou não Ou vai aparecer Mas não é ainda o momento Recém teve uma Ainda está com Com resquícios Da energia Que tu recém Desfez Um compromisso Que não foi nada agradável Então deixa A poeira sentar Muitos banhos de mar Que ela mora À beira da praia Aqui no litoral Muitos banhos de mar Que vão te ajudar Maravilhosamente Para essa travessia Eu diria Mas isso aí Até os médicos Recomendam Se todo mundo Tomasse banho de mar Nossa Isso aí melhoraria Assim Quase que 100% A saúde Porque a água salgada Ela é benéfica Para o corpo Até para a energia Então é maravilha A gente se limpa Por dentro Minha gente Por fora Eu sou fã Eu sou assim O número um Fã do mar Porque eu entro E não saio mesmo Eu fico lá Cinco, seis horas No mar Sem sair Maravilhoso Também adoro a água Aqui é só ela aguardar Esse momento Que é um momento O pessoal ainda chama Um momento de luto Não é? É Deixa ela esgotar Sentir as dores todas Que ela Foi uma separação Não muito amigável Então sempre fica Aquela mágoa Aquele ressentimento Aquele ranço ainda Não? Então por isso Aqui nas cartas Deu o seguinte Aguarde Não é o momento Aguarde Numerologicamente Falou a mesma coisa Não é o momento Aguarde Recém A tua roda da vida Começou a subir Ela está no primeiro estágio Então aguarde Mais um pouquinho Não tenha tanta pressa Que vai dar tudo certo Pensamento Pensamento positivo Pensamento positivo É a melhor coisa Não adianta O pensamento negativo Só atrapalha e atrasa A gente tem um monte De situações de coisas Assim para fazer A nosso favor É a numerologia O pensamento negativo Aliás O pensamento positivo O pensamento negativo Para deixar de lado É só a gente Criar o hábito Porque isso aí É um hábito Né Maria? Eu estou Hoje vai ser Meu dia de sorte Hoje já deu tudo certo E seguir em frente Ai eu ouvi um não No dia A pessoa já desanima Puxa gente Tem que ser cabeça muito fraca Para desanimar Com um não Porque vários Tu pode escutar no dia E azar Um sim Com certeza Espera a tua vez Que vai chegar Agora não É o que a gente Mais escuta Então tem que ter paciência Calma Te acorda Aí para a vida E seja feliz Acredita em ti Porque a gente tem que Acreditar na gente Ter essa força interior Aí E ir E acreditar Eu sou mais do que Ele vai dar certo Acabou E deixa Esses pensamentos negativos De lado Exatamente Pensamento negativo É o que corrói Mas a gente está tão mal A gente Eu não Há pessoas Que estão tão mal Acostumadas Com aqueles chavões Aquelas coisas Que antigamente falavam Ah se Deus quiser Mas Deus quer Que tu seja feliz Levanta Trabalha Quem trabalha Come bem Mas isso é uma frase Todo mundo É se Deus quiser Claro que Deus quer Exatamente isso Ah não sei se vai dar Mas isso é coisa O pessoal parece Um macaquinho Repete 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 Tem que parar De repetir E Ah eu estou com um problema Que problema Qual o problema Enquanto tu está na terra Tu tem coisas a resolver Mas problemas O pessoal faz De um grão de areia Um morro Então Fica difícil Para quem tem Esse peso Da negatividade É difícil Atravessar A única situação Assim que eu acho Problemática Que a pessoa Pode falar Assim Com a boca cheia Eu estou com um problema É aquela que está Infelizmente No leito Numa cama Não é Maria No hospital No hospital Quase ali Agonizando Morrendo Aí realmente está Com um problema Mas mesmo assim Não quer dizer Que essa pessoa Não levante Com fé Com poder Em Deus Levanta É só acreditar E pedir Não quero ir agora Eu tenho coisas para fazer Coisas para acertar Uma amiga minha Estava Ela separou do marido O marido Não tinha passado Uma situação assim Não tinha passado Herança para ela Tinha passado Para Tinha deixado Para os filhos E ela queria recuperar Tinha tirado ela da herança Não sei que situação foi Ali da briga deles Então ela teve assim Uma gana tão grande De melhorar Estava morrendo Ela tinha uma gana Tão grande de melhorar Que melhorou Voltou Levantou da cama Do hospital E foi lá E recuperou O que o marido Tinha tirado tudo dela Sim Pois sim Olha Eu não acredito Que Jesus já disse Se tiver A tua fé Foi do tamanho Do grão da mostarda Que é um pontinho É Diga para o monte Levanta-te Venha Através Tu vai Filha Então não tem Eu não Eu não sei Por que Tanto pensamento negativo Por que tanto Não dá Não dou Não vou Não sei Não faço Tão simples Tão simples Resolver as coisas Mas tudo bem Maria Agora o pessoal Quer saber assim Como é que está funcionando O teu atendimento Pelo WhatsApp Que é direto Claro Pelo FaceTime Ali Tu liga para Maria E está vendo A consulta Na hora Exatamente Atualmente estou Atendendo somente Pelo WhatsApp E com a hora marcada A pessoa faz um depósito A gente agenda Horário E ficamos Tranquilamente Como tu disse Com pantufa Comendo bolacha Ficamos duas Três horas Conversando Sobre o que tu quiser É muito confortável Porque tu está Na tua casa No trabalho Tu não precisa Se deslocar Para a Maria Te atender E muitas Muitas situações Assim Tu quer aquela dúvida Do momento Tu quer tirar a dúvida Na hora Tu quer saber A situação que tu está passando A situação que tu vai passar Tu quer saber Do teu relacionamento Do teu trabalho Filho, marido Enfim Então Tu quer Agora Saber aquilo lá Tu quer Liga para a Maria Que ela vai te atender Cara a cara Mas pelo telefone No momento ali Que tu está afim De ser atendida O que acontece Ela vai te passar O número da conta Tu vai depositar E ela vai te atender Maria pode ser agora Não, agora não pode Tal dia, tal hora Amanhã Quatro da tarde Enfim Tu vai marcar o horário Que vai ficar bom Para ti também De repente Não pode Ser atendida Na casa Porque está com o marido E ela tem algumas dúvidas Para esclarecer Da situação familiar Conjugal E tudo Então quer Ser atendida Pela Maria No teu trabalho Também pode ser Não é Maria Então é ótimo Maravilhoso E muitas vezes A gente está jogada Mesmo em casa Domingo Lá como eu falei De pantufa Comendo bolacha Tomando café E quer falar com a Maria Domingo Então sábado à noite Meia noite Quero falar agora Com ela Que eu estou precisando Debaixo das cobertas Ela vai te atender Do mesmo jeito Gente É confortável E é muito rápido Ia ter alta No dia seguinte Ela perguntou Não vou dormir mesmo Que eu estou aflita E ansiosa Para chegar em casa Poderia me atender agora? Foi simples A gente foi conversando Foi maravilhoso No hospital Na cama do hospital Na cama do hospital E foi maravilha Foi uma delícia Ela tinha todo o tempo Do mundo Eu também Então foi tranquilo E confortável Confortável A gente conversou Ela pelo menos perguntou Tudo o que tinha vontade Porque em casa Estava com criança Marido Então já ia ficar Um tempinho Com eles em volta É um atendimento Assim que tu quer privacidade E às vezes E muitas vezes Tu não tem condições De se deslocar Por exemplo Nosso programa Também passa no Youtube Tu está morando no Japão Então não tem É impossível É impossível Agora mora em Porto Alegre Na zona sul Na zona norte O trânsito está difícil De repente tem um dia de calor Não está afim De sair do ar-condicionado Então pegar ônibus Pegar lotação Pegar Uber Tirar o carro da garagem Não está afim Então quer ser atendida Na hora Maior conforto Ou então está aquela tempestade Chovendo Em qualquer situação Em qualquer tempo Faça chuva Ou sol Não importa se é noite Se é dia Pode marcar consulta Através do WhatsApp 998 Não É 998 30 19 71 Então esse número aqui Vocês podem ligar E marcar horário Com a Maria Acabei falando Acho que mais que tu Para variar Não é Maria Então até semana que vem Maria Muito obrigada pela atenção Até semana que vem Tchau 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 Tchau